Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do BTG Trader. Bom, vamos dar sequência à nossa trilha do conhecimento sobre análise técnica e no dia de hoje vamos falar um pouco sobre padrões gráficos. Você já ouviu falar sobre oco, ombro cabeça a ombro, ombro cabeça a ombro invertido, fundo duplo, triplo? Que coisa é essa, né? O que a gente está falando? Fala pessoal, vamos lá. Ah, aconteceu um oco, aconteceu um fundo, a gente vai ter uma reversão ou algo assim do tipo. Vamos entender por trás dos padrões e ver como que a gente pode tomar uma decisão em relação a isso. Se a gente vai comprar, se a gente vai vender dentro de um gerenciamento de risco, qual é o tamanho do meu alvo, onde vai ficar o meu stop e tudo mais. Beleza? Vamos lá comigo? Bom pessoal, depois da gente estudar um pouco sobre tendência, eu falei bastante sobre isso aqui. A gente falou sobre suporte e resistência junto com a aula do Lucas Costa. O Coxinha aqui trouxe para vocês, trouxe um pouco também sobre oferta e demanda, bem bacana. Entendemos um pouco mais também sobre os rastreadores na aula do Lucas Claro. Se você não viu ainda, clica nesse link aqui, você vai entender um pouco mais sobre a aula dos rastreadores. Eu falei um pouco sobre os osciladores, falamos bastante sobre a análise técnica, os tipos de gráficos e tudo mais. Bom, isso a gente já falou por aqui, agora a gente vai aprofundar um pouco mais, mas para a gente aprofundar, a gente precisa entender um pouco sobre esses conceitos que a gente já estudou para poder colocar em prática e entender esses padrões e como que a gente vai tomar as posições. Os padrões gráficos a gente pode ver tanto nos gráficos das ações, das commodities, das moedas ou gráfico que você estiver analisando. Lembrando que ele é formado dentro das oscilações do mercado, então precisa existir ali as negociações, oferta e demanda, sair negócio e ir formando tanto os padrões de continuação ou os padrões de reversão, que são os dois tipos que a gente tem por aqui. Na aula de hoje, vamos abordar antes de chegar nos padrões de continuação e de reversão, vamos falar um pouco sobre os próprios padrões, beleza? Bom pessoal, então dando sequência aqui e falando um pouco sobre os padrões, como eu já comentei para vocês, a gente tem os dois tipos, tanto de continuação ou o próprio nome já diz. Ele continua uma tendência prévia, mas para ele continuar tem que existir uma tendência prévia. E é nesse caso que a gente vai ver as bandeiras, a gente vai ver um retângulo, um triângulo, entre outras formações que também eu vou trazer aqui para vocês. Então isso a gente vai estudar ao longo desta aula. Também temos os padrões de reversão, que são os padrões onde você reverte uma tendência principal. Como eu falei, ele precisa ter uma tendência principal e lembrando, ele acontece normalmente no fim de uma tendência que já está vingente. Então ele leva um pouco de tempo para ser formado, mas o objetivo dele, como eu comentei com vocês, é reverter essa tendência. Uma tendência que já está válida, ele vai dando alguns sinais de cansaço no meio do caminho e neste meio do caminho que é quando acontece a formação dos padrões. A gente vai estudar também isso na aula de hoje. Bom, outro ponto que também é bem importante para a gente comentar com vocês é que o volume é muito importante. Se a gente olha para o volume, ele ajuda a confirmar esses padrões, principalmente se é um padrão de reversão da tendência de baixa para alta. Da alta para baixo não é tão relevante assim, mas ele é muito importante também ser levado em consideração como está sendo formado esses padrões. Lembrando que quanto mais tempo que você leva de formação para aquele padrão, mais é a relevância que ele tem, porque ele levou mais tempo ser, digamos assim, contraído a volatilidade. Quando ele expandir essa volatilidade, se ele tiver volume, mais, digamos assim, mais poderoso, mais potente, é esse sinal que ele está trazendo para a gente. Entender por trás, não entender só, formou um retângulo, formou um oco, formou um ocoi, um fundo duplo, um fundo triplo, enfim. Entender o por trás. Ele vai negociando dentro daquela faixa, vai tendo as falhas dos compradores, as falhas dos vendedores e vai entrando num consenso até que um lado, digamos assim, ele vai perder, pensa que você está num cabo de guerra. O direito puxa, o da esquerda puxa até um lado que ele ganha do outro. Então isso também acontece no mercado, tá bom? Então o volume, ele ajuda a confirmar o lado que está vencendo, digamos assim, e ele ajuda a potencializar ainda mais essa movimentação da reversão ou da continuação que a gente está colocando. Bom, as medidas que a gente coloca também para projetar aqui para vocês, pessoal, lembrando, como eu comentei, quanto mais tempo e quanto mais amplo é o movimento que você está olhando ali dentro do seu padrão, mais poderoso ele vai ser. Se você levou três meses, tem padrões que levam quatro anos, né? Se você olhar lá fora, tem muito mais estudo baseado nisso, né? Que levaram anos e anos formando um padrão até ter uma reversão daquele movimento e por aí vai. Lembrando que também aqui no Brasil você pode ter meses, você pode ter semanas formando um padrão para depois engatar aquela reversão ou aquela continuação da tendência. E lembrando, quanto mais tempo e também muito maior, né? Se você está falando de uma amplitude muito grande, de um range bem expressivo, quando ele potencializar, quando ele romper por um dos lados, normalmente a gente projeta esse range tanto para cima ou para baixo. Isso ajuda também a mensurar um alvo para você e também você consegue gerenciar o seu risco. Quantas ações você vai entrar, visto o tamanho do seu alvo, onde vai estar o teu stop, com isso te ajuda também dentro daquele tópico de gerenciamento de risco. E se você não viu a aula sobre gerenciamento de risco, só você clicar nesse link por aqui, tá? Vai estar aqui na tela para você, provavelmente nesse canto esquerdo superior. Você clica e também assiste um pouco sobre a aula de risco. E eu também falei para vocês, né? Trouxe vários métodos de gerenciamento de risco. Falei um pouco mais também por trás do risco, né? Entendendo os riscos do mercado e tudo mais, mas ficou bem bacana. E lembrando, isso tudo que a gente está falando por aqui é para a gente começar a entender os padrões. Então lembrando, se você não chegou aqui, não está entendendo nada ainda, pode voltar nessa trilha do conhecimento, ele vai te ajudar a você chegar aqui com um pouco mais de base para entender o que a gente vai falar agora, principalmente dando início aos padrões de reversão. Dando sequência, pessoal, se a gente começa a falar principalmente sobre os padrões aqui, já começando os padrões de reversão, mas na real, antes da gente começar os padrões de reversão, é sempre, né? Acho que tem duas lições, duas dicas importantes que a gente tem que deixar aqui bem claro para vocês, pessoal. Esses padrões, eles não são infalíveis, eles erram, tá? Isso vai acontecer no mercado, como eu já falei, por mais, né, na aula de risco, por mais que você tem um gerenciamento de risco muito forte, ou você fez uma operação dentro do teu modelo, seguindo todas as premissas, ela pode errar. Ele pode, né, te dar o stop. Nos padrões gráficos acontece a mesma coisa, tá? Eles não são infalíveis, eles vão acontecer e vai ter padrão gráfico que ele vai falhar. Por outro lado, você também tem uma segunda, né, uma segunda dica que eu posso trazer para vocês, é que os traders técnicos, eles têm sempre que estar atentos aos sinais do gráfico, né? Porque dentro de um, se você pode estar com um viés, mas se dentro daquele viés que você tem, está te trazendo sinais técnicos diferentes, você tem que ligar uma luz de alerta para ver se, ué, será que realmente eu estou enviesado para isso aqui e o candle, ou enfim, o preço está me trazendo uma informação diferente? Você tem que ser flexível e rápido para tomar essa, digamos assim, para alterar essa sua opinião para ver se você vai comprar, se você vai vender, se você vai, ah, estou vendido, vou inverter para uma ponta compradora, enfim, tá? Isso também é algo que te ajuda dentro dos padrões, por mais que esteja um padrão, às vezes, muito claro, muito simples, ele pode falhar, e você dentro de um, dentro desse, digamos assim, do tempo que a gente está ali olhando e dentro daquela amplitude, o volume te deu sinal que ele provavelmente não vai conseguir romper, tem uma divergência de índice de força relativa, que é um dos osciladores que a gente já trouxe aqui para vocês, enfim, são vários, vários, digamos assim, ferramentas que você tem que podem te ajudar a você não cair numa armadilha dentro daquele padrão, por mais que o padrão esteja, né, assim, bonito ou, enfim, tecnicamente alinhado, você também pode usar outros indicadores que podem te ajudar a evitar, né, digamos assim, a ser, tomar essa posição precipitadamente, digamos assim, tá bom? Bom, pessoal, dando sequência e começando aos padrões de reversão, eu trago aqui para vocês praticamente são dois, quatro, seis, sete, né, oito na real, né, padrões que eu vou citar aqui para vocês, que eu julgo que são importantes, esses oito padrões, eles estão dentro desse livro aqui, né, que é o próprio livro de análise técnica do mercado financeiro, eu vou colocar aí para vocês depois na tela, mas esse aqui é análise técnica do mercado financeiro do John Murphy, foi onde eu utilizei como referência para fazer essa aula aqui, né, para vocês, digamos assim, coloquei alguns pontos também que eu enxergo bem bacana para a gente poder acompanhar aqui junto, né, dentro dessa aula, mas dando sequência e falando dos principais padrões que ele também cita e que eu trago aqui para vocês, que a gente tem o topo duplo e o fundo duplo, tá, que são padrões de reversão, temos o topo triplo e o fundo triplo, então aqui a gente já tem quatro, né, padrões, eu tenho o ombro-cabeça-ombro e o ombro-cabeça-ombro invertido, eu tenho o fundo arredondado e o topo arredondado, tá, então temos esses oito padrões que utilizamos dentro do mercado, tem alguns que são mais raros do que outros, tem outros que aparecem com mais frequência e a gente vai tirar também algumas, digamos assim, alguns vieses que a gente tem aqui, porque se a gente olha para o mercado, muita gente vê ombro-cabeça-ombro em tudo quanto é lugar, vê topo duplo em tudo quanto é lugar, mas temos que ter muita calma e também tem que ser bem rigoroso na definição de um topo duplo, de um ombro-cabeça-ombro, enfim, ali do padrão que você está querendo trabalhar, beleza? Bom, pessoal, falei dos oito tipos, né, de padrões de reversão que eu citei aqui para vocês, né, que a gente vai começar a abordar dentro da nossa aula, mas antes da gente chegar nesses padrões, acho que é muito, bem importante e válido a gente chegar a estudar um pouco das premissas, né, alguns pontos preliminares antes da gente entender os padrões de reversão. A primeira delas que a gente tem que acompanhar e tem que estudar é que, primeiro, para ter um padrão de reversão, ele tem que ter uma tendência, né, para poder ser revertida. Parece muito óbvio isso, né, que, enfim, mas nem todo mundo acompanha isso. Às vezes dentro de uma consolidação, uma tendência lateral, você tem ali alguns padrões que são formados e você está querendo treinar uma reversão de uma tendência que não está vigente, né, não tem uma tendência de alta ou de baixa, e sim uma tendência lateral, uma consolidação, onde tem vários e vários sinais falsos, tá, para você que está querendo buscar uma tendência, é claro, para você que gosta de operar uma consolidação, aí sim faz sentido você buscar algum tipo de trade por ali, beleza? Bom, pessoal, o segundo ponto que eu trago aqui, né, o segundo, digamos assim, ponto preliminar que a gente tem também para falar aqui com vocês, que o primeiro sinal de reversão da tendência é o rompimento de uma linha de tendência. Linha de tendência, se você não sabe o que é, Lucas Costa trouxe para vocês, falando um pouco sobre suporte e resistência, né, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, enfim, dentro dessa aula ele aborda bastante sobre esse tema, e vindo para a nossa aula aqui, onde a gente vai estudar um pouco sobre os padrões, um dos pontos preliminares que acontecem dentro do mercado é o rompimento dessa linha de tendência, tá, onde você está ali operando e acaba rompendo uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa, isso não é que você já vai atuar na ponta da compra ou na ponta da vendedora, mas sim ligar um alerta que aquela tendência vigente que vinha trabalhando, ela está enfraquecida e já começamos a, já estamos trabalhando a possibilidade de reversão daquele movimento, beleza? Fechou? Bom, pessoal, terceiro ponto que eu também trago aqui para vocês é que quanto mais amplo o padrão, como eu comentei, maior é a expectativa para o movimento subsequente. Digamos, quanto maior está aquele movimento, o range que a gente está trabalhando e num tempo maior, digamos, você tem quatro anos dentro de um ativo trabalhando numa lateralidade e dentro de um range bem expressivo, quando ele romper esse padrão, quando ele romper tanto para cima ou para baixo, a expectativa do mercado é uma aceleração para o lado que ele conseguiu romper e não é uma movimentação bem, digamos assim, bruta, né? Uma movimentação que os preços são potencializados, digamos assim, tá bom? Bom, e o quarto que eu trago aqui para vocês, que é um ponto também muito importante, que normalmente os padrões de topo, eles são mais curtos, ou seja, eles são formados com mais, digamos assim, rapidez, tá? Por que isso, né? Digamos assim, porque o volume na ponta vendedora, quando a gente começa a acompanhar, ele tem importância, mas não é tão importante quanto no movimento de baixo, de reversão da tendência de baixa para alta. Porque quando você está tendo um movimento de aceleração de baixa para alta, ninguém quer comprar mais caro, né? Se eu te falo que eu te vendo um produto hoje por R$2,00 e amanhã eu falo que vendo a R$2,30, você fala, ué, por que eu vou comprar R$2,30 se ontem estava a R$2,00? Só que se você está numa movimentação onde você está querendo buscar liquidez, você precisa de liquidez, você tem um produto que hoje vale R$2,00, amanhã você quer liquidez, você está vendendo a R$1,90, R$1,80, R$1,70 e assim vai indo. A mesma dinâmica acontece no mercado, pessoal. Então quando você tem um movimento numa tendência de alta, você está formando um topo e está tendo uma reversão daquela movimentação de alta, aquele movimento normalmente é mais curto, tá? Então você tem uma reversão mais, digamos assim, entre aspas, fácil, tá? Diferente de quando acontece no fundo. No fundo normalmente você leva um tempo maior para ser formado, tem uma briga entre comprador e vendedor, até ter a reversão daquele movimento de baixa para alta, tá bom? Bom, e o quinto que eu trago aqui para vocês é que fundos têm variações de preços menores e demoram mais a se formar. Então indo em linha já com o quarto item que eu acabei citando aqui para vocês, que como, né, só repetindo, fundos têm variações de preços menores e demoram mais para ser formado, tá bom? Para se formar. E o volume normalmente ele é muito mais importante na alta, tá bom? Então o sexto, né, ponto aí preliminar que a gente coloca aqui para vocês, isso também está dentro do livro aqui, né, do John Murphy, então fica a sugestão também de livro aí para vocês. Dentro dele ele coloca que realmente o volume ajuda a confirmar e ele é muito poderoso, tá? Quando você treina apenas padrões e tudo mais, ele te ajuda nessas tomadas de posições, tá? Para você evitar, digamos assim, pegar algum falso rompimento, enfim, entrar ali comprando um topo ou vendendo um fundo e por aí vai. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo por aqui com vocês. Esse vídeo ficou um pouco longo, então a gente vai cortar em algumas partes. Falamos bastante aqui sobre introdução, né, aos padrões gráficos e também introdução aos padrões gráficos de reversão. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né, de todos esses padrões que eu citei para vocês, tanto topo duplo, fundo duplo, entre outras coisas, para vocês poderem também, né, acompanhar, olharem exemplos práticos e tudo mais, vai ficar bem bacana aqui para vocês. Queria pedir para vocês deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum tipo, né, de conteúdo por aqui e também deixar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e compartilhar com seus amigos. Beleza, pessoal? Fico por aqui e até a próxima. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tiagão... Pô, o pessoal podia deixar o like, né, Tiagão? Pô, é brincadeira. Pô, tu vai olhar o vídeo aqui, Tiagão? Tu já deixou o like, Tiagão? Deixa eu abrir aqui o YouTube aqui. Impossível. Impossível! Pô, eu deixo em todos, hein? Não, impossível, Tiagão. Tá aqui. Pô, Tiagão, tu não tá nem inscrito no canal, Tiagão. Não é possível. Tiagão! Não é possível. Pô, se inscreve aí, Tiagão. É uma brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Tamo aqui, Coxinha tá ao vivo, já tô escutando ele aqui e, cara, tá faltando o seu like, seu inscrito. 13.600 pessoas. Vou me inscrever agora. Obrigado. Eu venci. Vamos!